Boa tarde aí, pessoal. Dando continuidade às formas quádricas, agora nós vamos ver as formas quádricas no espaço tridimensional. Estudamos anteriormente para o plano, nós vamos também estender para o espaço tridimensional, tá certo? Então, aqui nós vamos ter a mesma ideia. Tridimensional, nós vamos ter a matriz simétrica real, só porque agora nós estamos trabalhando o R3, então a matriz é 3 por 3, nós vamos ter o Vs também, que é um vetor do R3 em relação à base canônica, e nós vamos ter o polinômio, que agora vai ficar um pouco maior, que é chamado de polinômio homogêneo de segundo grau, que é o chamado forma quádrica no espaço tridimensional. Então, vai ser Ax² mais Bx² mais Cx² mais 2Dxy mais 2Exy mais 2Fyz, tá certo? E esse daí é um polinômio que representa a forma quádrica no espaço tridimensional. Então, nesse caso aqui, nós temos as três variáveis, x, y, z elevado ao quadrado, e lá nós temos apenas duas x e y, z. Nós vamos resolver, nós vamos usar o produto na forma matriz, que é a transposta de Vs, a 3A, que é a simétrica real, vezes o vetor Vs, que aí você encontra, se você fazer esse produto de matriz, você vai encontrar o polinômio. Cada vetor Vs corresponde ao número real P, que é igual a esse polinômio, que é o polinômio da forma quádrica no espaço tridimensional. O objetivo, como sempre, primeiro passo, que nem nós vimos lá, é reduzir da forma quádrica para a forma canônica. O que é isso? Você pode usar o produto, a transposta de Vs vezes A vezes Vs, pode ser escrito como λ1x'² mais λ2y'², λ3y'², onde λ1, λ2, λ3 são os autovetores da matriz A, está certo? E os valores x, y, z é um vetor do espaço, só porque agora ele é escrito em função da base P, que a base P vai ter os vetores 1, 2 e 3, que são, na verdade, os autovetores unitários, mesma coisa, só porque aqui nós vamos ter 3, associado aos autovetores λ1, λ2 e λ3. Então, essa fórmula que pode ser expressa é chamada de forma canônica, da forma quadrática no espaço. Então, tudo que nós fizemos, considerações que nós fizemos no plano, vai ser usado no espaço. Nós vamos ter uma quádrica agora. O que seria uma quádrica? Seria um sólido geométrico, uma região, um lugar geométrico no espaço. Na verdade, não seria sólido porque ele não é preenchido. Então, um lugar geométrico no espaço. Vocês estudaram eles lá. Daqui a pouco nós vamos clasificar eles. Vocês sabem que são o elipisódio, o parabólico, o biológico e o hiperbasticações. Vocês estudaram em geometria analisão. E vão vocês rever também elas. Então, as quádricas são todas escritas como uma função quadrática. Está certo? Então, as quádricas são uma função quadrática. Quer dizer que os termos estão ao quadrado. Então, nós vamos ter essa forma quádrica. O objetivo é escrever ela de uma forma mais simples, que podemos reconhecer e analisar a quádrica. Então, o objetivo é sintetizar mais essa fórmula. Pela análise da rotação, se a quádrica sofreu rotação, se ela sofreu translação, o objetivo continua sendo o mesmo. Está certo? A primeira parte está relacionada à rotação, que é eliminada justamente aqueles produtos de termo, os XY, XZ e YZ. Então, o primeiro passo é trabalhar e tentar eliminar aquele trem. Não fazer uma... A ideia é o quê? É fazer uma transformação, um operador linear, que vai fazer essa alteração. A primeira coisa é escrever aquela equação da quádrica em forma matriculada. Esse A é escrito, que é a transposta de Vs vezes a matriz A vezes Vs, mais N, N, essa matriz linha M, N, P, vezes Vs, mais Q, que é esse termo. Nós vamos fazer o quê? Calcular os autovalores e os autovetores, o resultado a matriz A. Lembrando que os autovetores são unidos. Substituir essa forma quádrica para a forma canônica. Quer dizer que é o quê? Mudar a base que nós estávamos trabalhando. Na forma quadrática, nós trabalhávamos com a base canônica. E na forma... Na base que são os autovetores, que é a base P dos autovetores. Aí nota que vocês vão ter aí, aquela mesma escrita vai ser os vetores x', y', z', a inversa dele, vezes a matriz D, que é a matriz diagonal, onde a diagonal principal é os autovalores, vezes o P, que é x', y' e... Depois nós vamos transformar Vs, que é aquele outro vetor lá, como sendo o produto. Aqui nós vamos usar a matriz... Note que essa matriz P é a matriz dos autovetores unitários. Então, primeira coluna, o 1, segunda coluna, as coordenadas de U2, terceira coluna, as coordenadas de U3, vezes x', y', z'. Então, nós vamos usar esta transformação. Está certo? Então, se nós tivermos cuidado para que o determinado da matriz seja 1, a fim de que a transformação satisfaça a rotação, e nós escrevemos aquela mesma cônica, que é a mesma quádrica, sem os termos x vezes y, x vezes z e y vezes z. Então, aqui nós fizemos ela, já efetuamos os produtos aí, conveniente, que eu pulei esses... Nós chegamos justamente na equação quadra... na quádrica, está certo? Então, tem a y e a z', cujos eixos são determinados pela base P, que é o 1, o 2 e o 3. Então, os eixos são todos ortogonais. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a matriz simétrica. Então, ver que a equação ficou bem mais simples, ficou na forma canônica, ficou bem mais simples do que era. Outra parte, assim como nós trabalhamos, é fazer a translação dos eixos. Aqui nós já temos a equação já feita a rotação, tudo em relação ao sistema x', y', z'. Agora, nós não estamos trabalhando mais com o espaço tridimensional x, y, z, que são os vetores da base canônica e1, e2 e e3. Agora, nós estamos trabalhando com o sistema, é como se vocês tivessem pegado aquele sistema e feito uma rotação. Por isso, nós trabalhamos com os vetores também unitários, para não ter a diferença na hora de fazer as marcações. Então, aqui nós fazemos as reduções conveniente, né? Nós vamos trabalhar no primeiro caso em que os três autovalores são diferentes de zero. Nós fazemos as equivalências, as igualdade aí. E depois disso aí, nós vamos fazer... Tem a fórmula da translação, tem a fórmula que nós escrevemos aqui para encontrar o menos que. E nós chegamos aqui, ó, numa forma reduzida, que é λ1x² mais λ2y² mais λ3z², que é igual... Encontrando os autos... Você já chega aqui, belezinha, tranquilo. Vocês vão fazer os exercícios, no início vai dar um pouco de trabalho, mas vocês vão conseguir fácil. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter uma equação reduzida de uma quadrica de centro. Então, vai estar relacionado com os elipizóides e com os hiperboloides, tá certo? Se um dos autos vetores for zero, qualquer um deles, qualquer um outro, então, nesse caso, vai simplificar na hora de fazer essa translação, que aí vai desaparecer um termo, coloca os valores lá, temos termo de rotação e nós vamos chegar na equação λ2y² mais λ3z² mais rx igual a zero. A equação reduzida de uma quadrica sem centro. A classificação delas é semelhante com o que nós já falamos. se os autovalores forem todos diferentes de zero, então, nós vamos ter uma quadrica de centro e essas quadricas de centro, como eu já antecipei, vai ser o elipizóide ou o hiperboloide. Se ela for sem centro, então, ela vai ser do tipo paraboloide, tá certo? Então, bem tranquilo, é só isso que nós temos. Nesse caso, vocês vão ver que vai dar trabalho para fazer, porque vocês vão ter que encontrar os autovalores, depois os autovetores, depois normalizar os autovetores e depois jogar nessas fórmulas e encontrar os valores correspondentes. Tá entendendo? Primeiro passo, vocês vão encontrar a equação simétrica e da equação simétrica que vocês vão encontrar os autosvalores, os autovetores. Tá certo? Só porque no capítulo anterior, eles ensinaram a fazer isso de uma forma mais prática quando se trata de matriz simétrica. Deu uma relembrada lá. Gente, faça os exercícios. Boa tarde.